Música 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 Você é você, você é você, você é você! Baby, if he's not, he doesn't see it I'm going to be on his own, this is why He's so hot, he's so hot, he's got it He's got to say, I ain't gonna die Yeah! 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 I ain't got a baby, man Get next to you, I'm going to die Sou discordant like É isso aí Hoje em dia Vamos lá!